E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre 5 novidades que tivemos esta semana no setor automotivo e entre elas a mais esperada é sobre a nova picape da Ram feita sobre a base da Toro. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir aqui embaixo, se você ainda não me segue lá no Instagram, underlinegaragem2.0. Ram terá a nova picape média no Brasil. As montadoras Ram e Fiat do atual Grupo Stellantis nunca estiveram tão bem em termos de picape como hoje em dia por aqui. A Fiat é dona de simplesmente as duas caminhonetes mais vendidas do país e estamos falando da Estrada e também da Toro, ocupando a primeira e segunda opção no pódio. Entre as grandes, nós temos a Ram somente representando este segmento e a montadora tem fila de espera para 1.500 e 2.500 no país e em sua pré-venda, realizada na semana passada, a 3.500 vendeu 1.116 unidades em apenas 5 horas. Visando aumentar ainda mais a sua participação no mercado, não só no brasileiro, mas em todo o mundo, a Ram apresentará uma inédita picape média, que se posicionará abaixo da 1.500, porém, essa não competirá em porte com uma Hilux e também já foi adiantado que ela será maior que a Toro. O que é bem legal, já que embora a Fiat seja completa, ela fica devendo alguns itens de condução semi-autônoma e mais mimos de luxo. O Projeto 291, ou Torona, como ela é chamada pelos trabalhadores dentro do projeto, poderá ressuscitar um nome que já tivemos por aqui, que seria Dakota, onde durante os anos 90, nós tivemos a picape da Dodge, que era uma intermediária, porém, que nunca fez sucesso no país, mesmo sendo uma ótima opção, muito mais sofisticada que suas rivais na época. A nova Dakota da Ram será maior que a Toro, e poderá ser baseada no Commander e não no Compass, como a Fiat, valendo ressaltar que os quatro modelos mais o Renegade são feitos sobre a mesma plataforma, a Small Wide 4x4. Em motorização, nos Estados Unidos, ele virá com o conjunto 2.0 turbo a gasolina de 274 cavalos e 40,8 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 8 marchas e tração 4x4, exatamente o mesmo conjunto mecânico do novo Jeep Wrangler. As versões a diesel serão equipadas com um motor mais forte que o da Toro, e estamos falando do 2.2 Multijet. O turbo diesel entrega 200 cavalos e 45 kgfm de torque. A nova caminhonete da Ram deverá chegar ao mercado internacional no ano que vem, e no mais tardar, em 2024, dará as caras no Brasil. Porém, como grande parte do projeto será desenvolvida por aqui, é capaz de nós recebermos a caminhonete também em 2023, sem atraso frente ao resto do mundo. E você, vai comprar a Toro agora ou esperar e levar a nova Honda Cota? Comenta aí embaixo. Volkswagen Golf 8 é flagrado em testes no Brasil. Surpreendendo a todos, esta semana foi flagrado durante testes no país com direito a placa verde e nenhuma camuflagem, a nova oitava geração do Volkswagen Golf. O modelo em questão se tratava da desejada versão R-Line, que é a topo de gama se não considerarmos a GTI e R que tem pretensão esportiva. O visual é muito bonito com faróis full LED, grade iluminada como no Taos, rodas de 18 polegadas e lanternas também iluminada por LEDs. No interior, o novo Golf está mais minimalista e sóbrio. O acabamento é muito bom, o espaço interno generoso para 4 adultos e 1 criança e a lista de equipamentos é repleta de todos os que se possa imaginar. Este Golf em questão não vem com o conhecido 1.4 TSI. O motor que equipa ele é a evolução deste conhecido 1.4 e estamos falando do novo 1.5 turbo com injeção direta de combustível, mais um gerador de energia compondo o sistema híbrido. São 150 cv e 25,5 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática DSG de 6 marchas. O desempenho é muito bom, mas o consumo é o que mais chama atenção, registrando 17,5 km com 1 litro em circuito misto. O novo Volkswagen Golf híbrido leve pode estrear por aqui no Salão do Automóvel e o hatch promete fazer muito sucesso, pois todos nós estamos órfãos do Golf desde 2019. Toyota investe 50 milhões de reais para renovar o Corolla no Brasil. Depois de muitos rumores, o Corolla globalmente irá receber a sua primeira reestilização da atual geração, no segundo semestre, e o Brasil está dentro desta equação, já declarando que os investimentos que a marca colocou na fábrica de Indaiatuba no interior de São Paulo são para tirar o carro renovado do papel. Embora nada tenha sido vazado ou divulgado em termos de visual, o novo Corolla reestilizado mudará pouco, porém o necessário para se manter atual, já que este ano chegarão os novos concorrentes fortes, como a nova geração do Sentry Civic, Jetta reestilizado, para a versão GLI, entre outros. O modelo deverá ficar mais completo, pois os rivais estão melhores do que nunca, e então passará a vir com faróis Full LED em todas as versões. Também teremos lanternas em LED, novos para-choques dianteiro e traseiro, além de uma grade mais chamativa. No interior, o Corolla passará a vir com um painel 100% digital de 10 polegadas, que já equipa o Corolla Cross na Europa, e no mais, somente alguns detalhes de acabamento serão alterados no sedão. As motorizações se manterão as mesmas, sem quaisquer alterações. O novo Toyota Corolla reestilizado chega ao Brasil no fim deste ano. Kaoa Chery Tiggo 2 sai de linha no Brasil. SUV compacto de entrada da Chery por aqui, o Tiggo 2 foi um carro importantíssimo para a montadora no Brasil, pois ele foi o primeiro Chery após a Kaoa passar a administrar e produzir os carros da Chery por aqui. E como o consumidor viu que o modelo realmente tinha qualidade de construção e produção, ele acabou fazendo um relativo sucesso e depois dele vieram Tiggo 5X, Tiggo 7, Tiggo 8 e assim vai. O Tiggo 2 foi basicamente consumido pelo novo Tiggo 3X, que é um facelift profundo do mesmo, mas completo e com uma motorização muito melhor que a do Tiggo 2. Sendo assim, não fazia sentido mantê-lo em linha e a montadora retirou ele de seu catálogo esta semana. No interior, apesar de ter um bom nível de equipamento, o Tiggo 3X tem um visual muito mais bonito e a lista de equipamentos dele também é mais completa. Em motorização, o compacto vinha por aqui somente com o conjunto 1.5 aspirado flex de 115 cavalos e 14,9 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de apenas 4 marchas. Em seu último suspiro de vida por aqui, o Tiggo 2 em sua versão mais cara custava seus R$ 96.990, enquanto o Tiggo 3X de entrada partia basicamente do mesmo valor. Toyota Corolla Cross encosta no Compass em março. De fato, os SUVs têm feito um absurdo sucesso no Brasil, e os carros altinhos, que têm sido maioria nos emplacamentos, só tendem a aumentar ainda mais os seus números. Até o ano passado, o Jeep Compass reinava absoluto entre os intermediários, sem nenhum rival que conseguisse tirar suas noites de sono. Porém, hoje em dia, embora ele permaneça como líder e não tenha perdido nada em termos de vendas, o americano acabou ganhando um rival que virou uma pedra em seu sapato, pois ele vende tão bem quanto ele. O Corolla Cross chegou no ano passado e tem feito muito sucesso, porém, até alguns meses ele nunca chegou a ameaçar o Jeep, mas neste mês de março, o Toyota deu um grande salto e ficou prestes a ultrapassar o Jeep Compass em emplacamentos. Enquanto o Compass fechou com o mais vendido com 4.137 unidades, o Corolla Cross beirou as 4.000, com 3.911, deixando apenas 226 unidades de vantagem para o Jeep, o que pode fazer nos próximos meses o Toyota encostar ou ultrapassar de vez o Compass em emplacamentos por aqui. Embora seja pior em acabamento e menos equipado que o Compass, o Corolla Cross é um bom carro, que também vale a pena, porém, em termos de preços, quem coloca os dois na balança e compara, é nítido que o Compass é uma melhor opção. Mas e ai galera, o que vocês acharam dessas 5 notícias? Comenta aqui em baixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu!